Essa loja no centro de Goiânia fechou as portas às 5 da tarde e reabriu às 7 da noite com preços de Black Friday. Descontos em tudo e olha a festa, todo mundo veio ver se o preço estava realmente valendo a pena. Nós temos que organizar o bolso para poder quando aproveitar as ofertas vir e comprar, mas a cozinha está muito em conta e o guarda-roupa também. E vale mesmo reunir a família inteira para vir comprar, até o Miguel de dois meses veio junto. A senhora trouxe a família inteira para poder comprar uma televisão? Comprar uma televisão, né? Gosta de assistir uma TV? Gosto muito. A loja inteira está de promoção começando pelas televisões de 32, 42, mais de 50, do tamanho que você quiser. Tem também os itens de cozinha, tudo que você quiser para a sua casa e claro, também móveis, eletrodomésticos e tudo mais. A loja trabalhou cerca de seis meses para poder conseguir chegar a esses preços, 70% até de desconto. O sofá custava R$ 1.131, caiu para R$ 699, diferença de mais de R$ 400. A TV de R$ 2.392, agora custa R$ 1.699, quase R$ 700 mais barata. A Nélia veio ver os preços e não perdeu a oportunidade. Comprei um jogo de sofá. Um jogo de sofá? Já esperava, queria muito tempo esse jogo? Queria sim, e achei de bom gosto. E bom preço? Bom preço também. Nesta sexta, as lojas vão ficar abertas até às 10 da noite. Os preços podem ser mantidos no sábado também, vai depender do estoque. Quem puder vir antes, aproveita. E o consumidor, você vê o movimento que está a loja. Nos shoppings já tem muita gente aproveitando o preço. Nessa loja de calçados, os descontos são de até 70%. Mal dá para acreditar. Vamos ver se está com desconto mesmo, né? Se estiver com desconto, vai ser bom. Vai, né? 70% é bom, né? Quem sabe já não dá para fazer as compras de fim de ano, hein? É a oportunidade única que o pessoal tem, né? Para comprar, para a família, presentear os parentes. A Elisângela veio aproveitar os descontos. Com um neném na barriga e outro no colo, tem que economizar. Tá bom os preços, então? Tá bom. Dá para economizar? Dá. A vovó Coruja já estava prontinha para levar o presente do neto. Os netinhos têm que ganhar sempre, né? Não vai do primeiro. A sandália com certeza é legal, mas ele gostou mesmo, foi do microfone. Olha aí. Como é que é? Quer conversar? Está me entrevistando nesse momento. E aí Obrigado.